Com isso, você já viu várias formas de comemorar, por exemplo, casamento, a gente comemora casamento, vai para uma festa, tem ali a noite de nu, você vai ali para uma recepção, agora comemorar aí, como eu vi na Jordânia, foi a primeira vez e já é costume, viu, o que acontece aí no país e as imagens que a gente vai ver dessa comemoração que terminou em uma tragédia, um noivo de 20 anos acabou morrendo no seu próprio casamento. Todas as imagens, eu te mostro agora no quadro, aconteceu. Aconteceu Aconteceu na Jordânia, o noivo foi morto com um tiro no peito durante a comemoração do próprio casamento no sul da Jordânia. Um dos convidados disparou tiros de fuzil para o alto quando a vítima foi atingida. Uma testemunha registrou quando vários homens atiravam para cima em comemoração ao casamento. O noivo foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Segundo autoridades locais, o ato não é autorizado, mas é comum no país. Ainda conforme os agentes, a vítima era um policial de 20 anos e o atirador que teve a arma apreendida foi preso. Ele é oficial de segurança. As autoridades da Jordânia condenaram o ato e pediram para que armas parem de ser disparadas em forma de comemoração de casamentos. Aconteceu Então está aí, né, Luiz? É um ato que é meio que já comum, é uma tradição. Porém, meu amigo, quando você mistura aí, às vezes você já está meio alto, né? Já tomou ali umas duas comemorando um casamento de dois rapazes aí, dois homens que eram envolvidos aí com a segurança do país. E um de 20 anos que não deu tempo de desfrutar do seu casamento, provavelmente estaria muito feliz, Luiz, aí. Ou não, né? Não der fé, né, mas... Sabe, Deus, não foi até um livramento, né? 20 anos, será que você estava sendo obrigado? Eu achei muito novo, né? Rapaz, é novo demais. Às vezes usar a visão desse, é tudo com dinheiro. Casar com 20 anos, mas também se fosse um livramento de outra maneira, né? Morrendo é que não dá certo, né? É, e foi fatal, Luiz. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas infelizmente faleceu ao caminho do hospital. Um tiro de fuzil é praticamente fatal. É porque relacionamento, às vezes, ele começa, ele termina, né? Tudo tem começo, meio e fim. Mas, às vezes, o que não é correto é terminar com a morte, né? Às vezes, terminar por um abrigo, uma discussão... E aí terminou no começo, né? E esse aí terminou no começo. Terminou sem terminar, né? Sem começar. E, de repente, vai que ele nem chegou a... Sei lá, né? Porque a gente não sabe como é que é a questão da religião lá. Meu Deus do céu, Luiz. Você vai dizer o que eu estou pensando, não, né? Não. Eu só estou pensando. Não aumentou a temperatura. Não cheguei, né? Pois é, não foi na quenturinha. Valeu, Tiago Black. Só vi que tu estava doido para dizer isso aí.